E aí, meu povo maravilhoso que me segue aqui nesse canal, tudo bem com vocês? Estão todos muito bem aí do outro lado? Todo mundo com a saúde perfeita? Porque se não tiver, corra atrás do prejuízo. Não esqueçam, temos que nos cuidar, temos que procurar o nosso médico, pedir exames. O Taiguara que quase bate as botas há algum tempo atrás. Então a gente tem que se cuidar, às vezes a gente acha que está tudo perfeito e não está. Então se cuidem, porque eu quero todo mundo aí do outro lado, lindo, belo, maravilhoso, com saúde e muito perfumado. Então, bom gente, no vídeo de hoje eu selecionei 11 fragrâncias 100% nacionais, que são perfumes que eu tomo meu banhinho e eu ainda consigo sentir na minha pele. Lógico que não vai estar projetando ou aquela fixação, sabe? Que você vai tomar o banho, vai passar o sabonete e ainda vai exalar muito. Mas você ainda consegue sentir no seu pós-banho. Então são fragrâncias poderosas da nossa perfumaria nacional. Então por esse motivo eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Tá bom? Então, bom, eu vou abrir esse top com um perfume que tem muitas especiarias, tem notas amadeiradas, tem um toque adocicado, tem nota de couro. É um perfume extremamente sensual, marcante e poderoso. Mas antes de eu mostrar ele, eu quero convidar você a ir conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil, ou seja, Dona Natura. Então eu vou aproveitar e vou deixar o link do meu espaço digital aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Junto com esse link estará o cupom que você pode utilizar e você vai ganhar sem desconto. E vale lembrar que tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Então aproveitem muito, que tem muitos lançamentos, relançamentos e tem muitas promoções. Então aproveitem e se joguem. A hora é agora, porque de relançamento tá sim. E os precinhos estão digníssimos. E tem frete grátis sim. E tem o cupom de desconto. Tá bom, meu povo? Mas tá, e como são as formas de pagamento? Muito simples. São apenas três formas de pagamento. Três. O Pixi, o boleto bancário e o cartão de crédito, onde você pode parcelar em até seis vezes. Isso mesmo, ó. Seis vezes sem juros. Então eu espero a visita de vocês lá. Tá bom? E gente, e o perfume é o maravilhoso que já deveria ter voltado a Dona Natura. A Dona Natura tá relançando muita coisa e já deveria ter relançado esse bonitinho. Que na época que foi lançado não foi muito bem compreendido. Mas hoje em dia eu tenho certeza que ia arrasar nas vendas. Que é o maravilhoso Ilia Dual. Nesse frasco lindo, maravilhoso, que chama a atenção. Tem um perfume licoroso, levemente adocicado, especiado, amadeirado e muito maravilhoso com nota de couro. E olha que eu não gosto de nota de couro em perfumes. Mas aqui está simplesmente delicioso. Ilia Dual. E agora nós vamos ao próximo. Esse tem uma característica vintage. Ele é um perfume lançado recente que tem uma característica vintage. Ou seja, é um perfume moderno que foi inspirado num perfume da década de 80, 90, pra você arrasar. E eu amo, gente. É um perfume que a priori eu não dava muita coisa por ele, não. Mas ele me surpreende muito. Principalmente quando a gente fica um tempo sem usar o perfume. Que ele vai macerando, que ele vai encorpando. Então, agora o bonitinho é poucas borrifadas. E ele sabe aquele perfume que mesmo no pós-banho você consegue sentir na pele. E é de dona Água de Cheiro. Com o maravilhoso Absinto Leges. Inspirado aí no perfume. Ele foi inspirado no perfume. Taiguara me deu um branco agora na cabeça. Foi no da Lancome, meu povo. Ai, eu esqueci agora. Dá um branco, mas depois eu lembro lá pro final do vídeo. Eu falo pra vocês. Mas é um perfume com muitas flores. Um lado bem anos 80, bem 90. Enfim. É um perfume maravilhoso. Moderno, com pegada dos anos 80. Agora nós vamos ao próximo. Esse está de cara nova. Está com nova embalagem. Mas o cheiro continua o mesmo. Não se preocupem. Eu já falei que o cheiro continua o mesmo. E a fixação dele também continua a mesma da embalagem antiga. Então, só fez mudar a casinha. Só fez mudar a embalagem. Que está bem mais bonita. Bem mais chique, elegante. Chamando a atenção. E é de uma marca que muita gente aí do outro lado ama. E pensou que fosse ficar viúva dela, né? Já que ela saiu de linha. Mas agora voltou com tudo. Ressurgindo como uma fênix. E é a dona Láqua de Fiore. Que já tem site próprio de venda. Onde você entra, compra o seu perfuminho. E recebe aí na sua casa. E eles estão todos de cara nova. E por sinal, tem até lançamento. Alguns foram retirados de linha. Para poder ter lançamentos na marca. E é o perfume maravilhoso Cúmplice. Que é inspiradíssimo no perfume Poison da dona Dior. Agora está de cara nova, gente. Olha que frasco lindo. Eu amei. Esse tom de azul. Está super bonito. Uma tampa bonita. Está um frasco bem bonito. Está bem legal. Gostei muito. Estou ainda mais feliz. Porque a dona Láqua de Fiore não nos deixou. Porque tem uma muita história, né? Uma marca já das antigas. Com muita história. Já marcou muitos momentos. De muitas pessoas. Então eu estava triste. Quando eu vi que a marca estava praticamente rolando do penhasco. Só que aí veio com tudo. E já está com site próprio. E você pode ter essas maravilhosas fragrâncias na sua coleção novamente. E eu lembrei, gente. O perfume no qual o Absinto Led Jazz é inspirado. É no Poème de Lancome. Maravilhoso. Lembrei. Bom. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um dos meus perfumes preferidos da marca. Ele é inspirado no perfume The One de Dolce & Gabbana. E é um perfume marcante e poderoso na minha pele. Tomo banho e ainda consigo sentir depois do banho. Anjico Branco de Dona Marrogani. Maravilhoso. Floral adocicado. Digníssimo. Um perfume muito chique e elegante. Inspirado no Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Os perfumes são caríssimos. E a gente tem nas versões nacional com muita qualidade. E é o caso de Anjico Branco de Dona Marrogani. E, gente, bom, deixa eu lembrar outra coisa aqui pra vocês. A Láqua de Fiore tá com site, tá? Então eu vou deixar o site deles aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Se você quiser conhecer o site e se apaixonar novamente com essas fragrâncias, novamente na sua coleção, aproveita, tá? E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui pode não ser para muitos um perfume impactante. Mas na minha pele é um perfume muito maravilhoso. Eu tomo banho e ainda consigo sentir. E Rouge de Dona Eudora. Ai, gente, eu sou apaixonado. Esse daqui é o meu, assim, depois do Golden, não. Depois do Rouge, o Golden é o meu preferido. Mas esse daqui é perfeito. Ai, que perfume bom, gente. Ele se deu muito bem com a minha pele. Já vi muita gente comentando, ai, ele não dura nada. Mas, gente, é questão de pele. Perfume também escolhe as pessoas. E esse me escolheu. Porque na minha pele, mesmo tomando banho, eu ainda consigo sentir. Ai, ele é muito maravilhoso. Que perfume bom. Uau. Rouge, ou re-e, Rouge de Dona Eudora. Agora, nós vamos ao próximo. Esse. Eu já não gosto tanto do perfume no qual ele é inspirado, tá? Eu não sou fã. Mas eu sei que muita gente aí do outro lado é apaixonada pelo perfume importado. No qual esse bonitinho é inspirado. Mas justiça seja feita. Na minha pele, ele fixa muito. Projeta e mesmo depois do banho, eu ainda consigo sentir bem nítido na minha pele. Mas isso é fácil, né, de acontecer. Geralmente, quando a gente não gosta de um perfume, ele gruda na alma. E é o caso do Vénixilor de Dona Rinodê. Que é inspiradíssimo no perfume Cocoma de Moselle. Que é um perfume aí que custa mais de R$ 1.200. Você tem a versão nacional. Que, na minha opinião, o Vénixilor é um dos perfumes nacionais mais próximos ao Cocoma de Moselle. E ele é um perfume que, além de lindo por fora, que eu amo essa embalagem super pesada. Ele tem uma fragrância incrivelmente parecida com o Cocoma de Moselle. E é um maravilhoso Vénixilor de Dona Rinodê. Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, a resenha dele já está gravada. Vou liberar muito em breve. E ele é simplesmente fantástico. E olha que eu não sou fã de perfumes amadeirados. Mas esse foi um amadeirado que me pegou de quatro. Um perfume maravilhoso. E na minha pele o amadeirado dele aparece bastante. Mas não incomoda o meu olfato. Então é um perfume que, ó, amei. Amei, 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 amei. E ele fixa muito bem. Projeta. E mesmo no pós-banho, ele ainda fica na minha pele. E é de uma marca que poderia passar batida por muitos anos aqui no canal. Até eu fazer uma pesquisa sobre marcas diferentes que eu queria trazer aqui no canal. E eu me deparei com essa marca incrível que tem mais de 70 anos no mercado. Que eu não conhecia. E eu acredito que muita gente aí do outro lado também não conhecia. 100% nacional e é uma marca cearense. E vocês acreditam que eu vi comentários de muitas inscritas lá do Ceará que também falaram que não conheciam a marca. Mas que já foram na loja física conhecer e se apaixonaram. Acharam a loja linda. Na mesma pegada aí da loja da Granado, da Febo. Uma coisa mais puxada pro vintage. Então elas disseram, tá, e a gente conheceu a loja. A gente amou, maravilhoso. Só produtos incríveis. Então, gente, é essa oportunidade que a perfumaria nacional me deu para que eu possa te apresentar a uma marca linda. Onde os frascos são muito bem cuidados. São apresentações bonitas. E tem muita qualidade. Não fica a desejar a perfume importado de jeito nenhum. Que é a Dona Flora Pura. Com perfume sultão. Sultão, ele é masculino. Mas eu acho ele com uma pitada ou um pé. Aí num perfume assim mais compartilhável. É um amadeirado, maravilhoso. Todo na medida certa. Eu acho ele simplesmente fantástico. Então é uma marca que eu conheci recente. Me apaixonei. Ela já tem mais de 70 anos, gente. Mais de 70 anos. Chocado. E muita gente nunca tinha ouvido falar. Então se depender de mim, Flora Pura terá muitas dicas aqui nesse canal. Porque é uma marca de extrema qualidade. Sultão é maravilhoso. Então aguardem a resenha dele. Que muito em breve eu estarei soltando aqui nesse canal. Vamos agora ao próximo. Esse também é o meu queridinho da Perfumaria Nacional. Quando ele foi lançado, muita gente estava especulando. Que ele fosse inspirado no perfume Hypnoric Poison da Dior. Só que quando chegou o meu, tirei da caixa e borrifei na pele. Eu disse, epa, até tem uma pegada de Hypnoric Poison. Mas ele lembra muito mais um dos meus perfumes preferidos da vida. Que por muito tempo foi a minha assinatura olfativa. E agora eu tenho uma versão 100% nacional de excelente qualidade para chamar de meu. E é de dona Wee Pinky com perfume One Tot Army. Que é parecidíssimo com Scandal Le Parfum. Ai gente, esse perfume é simplesmente perfect. Maravilhoso, adocicado, amendoado, sensual. Tudo na medida certa. É o One Tot Army da marca Wee Pinky. Que perfeito. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, é na versão vintage que eu tenho. Esse meu é na versão antes da reformulação e antes da mudança de embalagem. E se eu não me engano e a memória não me falha, parece que ele não está mais entre nós, né? Parece que ele foi retirado da linha. Uma pena, porque eu ainda considero como sendo um dos melhores. Esse meu, gente, 3, 4 borrifadas, ele fixa muito. E eu tomo banho e ele ainda está lá presente. Até porque ele concentrou. Ele está com uma baunilha mais concentrada. Então ele se tornou uma bomba nuclear. E é o maravilhoso na versão vintage Farway Infinite. Ai gente, esse floral que deixou saudade. Esse meu é na versão antiga. Uma bombinha. 4 borrifadas. O perfume chama a atenção. Deixa rastro. E eu tomo banho. E ele está lá. Lindo, belo e maravilhoso. No meu corpicho. Suave. Suave. Mas está lá. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, ele foi reformulado. Reformulado assim, mudou a embalagem e mudou a fórmula. Mas aí eu me preocupei. Porque é um perfume que eu já gostava antes. Ele não era bomba. Mas ele já me preocupava. Porque eu já gostava dele. Aí eu pensei, poxa, mudou a fórmula. Na realidade mudou a fórmula. Não foi a embalagem. Porque a embalagem ainda está a mesma. E aí eu disse, será que vai, né? Acabar com o perfume? Mas gente, não. Ele tinha um líquido bem clarinho, meio rosado. Ele voltou com líquido âmbar. Um líquido assim mais escuro. Aquele laranja mais fechado. E ele voltou bomba nuclear. Eu dou mais seis borrifadas. E ele fica na minha pele. Ele exala. Ele chama atenção. E eu tomo banho. E ele ainda está lá presente. E é um perfume de uma marca que eu amo muito. Que por sinal, teve até uma inscrita. Que eu acho que é uma inscrita de relance. Aquela que caiu de paraquedas. Em algum determinado vídeo meu. E não assistiu os outros, né? E me perguntou, poxa, você conhece a marca Jafra? Ou nunca ouviu falar? Eu disse, meu amor. Se você for na pesquisa lá do YouTube e digitar Taiguara Almeida Jafra. Você vai ver tantas resenhas da Jafra. Que vai até enjoar da marca. Porque eu fui um dos primeiros youtubers. A trazer a Dona Jafra aqui. Então é Jafra para dar, vender e alugar. Então esse bonitinho que é de Dona Jafra. Uma marca incrível. Que você encontra com meu amigo e parceiro aqui do canal. O Enio. Então eu vou aproveitar e vou deixar o zap dele aqui embaixo. Se você ama Jafra. Se você deseja ter Jafra na sua vida. Ou você até mesmo se cadastrar. Para começar a ganhar um dininho extra. Entre em contato com o Enio, gente. O zap dele estará aqui embaixo. Que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E também eu vou aproveitar e vou deixar o link da Flora Pura. Para quem quiser conhecer. Entrar lá no site. Que eles tem site próprio também, tá? Vou deixar para você conhecer essa marca. Pesquisar um perfume que te interesse. E dar uma chance para conhecer. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Tá bom? Então eu vou deixar o link do meu espaço digital. Da Dona Natura. Da Dona Láqua de Fiore. Vou deixar o contato do Enio que é da Jafra. E vou deixar da Flora Pura. Então vamos lá. Aproveita que tem muitas opções. Para vocês arrasarem. Porque inscrito meu não fica fedorento. Só fica se quiser. Porque dica. Tem até de supermercado que vale 7 reais. Tem aqui nesse canal. Então tem para todos os gostos. Pelo menos quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Que eu dou dicas para todo mundo. Mas o perfume de Dona Jafra tem um nome lindo. Diamonds. E realmente é uma joia, né meu povo? É um diamante esse frasco. E olhem o líquido. Falei para vocês. É um âmbar. Perfume maravilhoso. Floral. Frutal. Tem resenha dele aqui no canal. E ele é simplesmente perfeito também. Agora nós vamos ao próximo. Esse é uma explosão de rosas. Um buquê de rosas vermelhas. Rosas aveludadas. Com uma base amadeirada. Um perfume que eu considero até como uma pegada meio... Sabe? Puxada para o oriental. Uma coisa assim meio árabe. Dentro dessa proposta. E é de Dona Botica. Sim. A Dona Bote. Ou seja. O Boticário. Vem encerrar esse top. Perfumes que só sai tomando banho. Só sai não. Não sai nem tomando banho. E é o maravilhoso. Elisee Sucess. Floral de rosas. Com uma base amadeirada. Encerrando esse top. Que foi 100% nacional. E aí meu povo. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.